Pensando em reduzir os casos de arboviroses, este condomínio no bairro Aldeota adotou uma rotina de inspeção diária nas áreas externas. Com água sanitária diluída, o funcionário de serviços gerais coloca o produto nas águas que estão paradas. Telas de proteção foram colocadas nas iluminações e em locais que possam ser propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Aqui, eles fazem a sua parte. Nos elevadores, há também informes para que os moradores estejam atentos às medidas preventivas contra o mosquito transmissor de dengue, zika, chikungunha e febre amarela. E além de todo esse trabalho de inspeção, que é bem minucioso, no condomínio também é feita uma revisão dos jarros que contém plantas. Eles colocam um pratinho na parte de baixo com areia para evitar que o mosquito do Aedes aegypti se prolifere. Com isso, é feita também uma inspeção diária para saber se é necessário repor a quantidade de areia nesses pratinhos. Uma supervisão que precisa ser de todos, seja dentro dos apartamentos, nas casas e também na vizinhança. A gente tem ao nosso redor vários terrenos baldios. Então, um dos terrenos, o morador já me deu a chave, porque caso venha um agente da prefeitura, já está lá com a chave com a gente para abrir. Descobrimos outro também, que uma vizinha também já conhece. E temos outro aqui atrás, que eu já entrei em contrato com a outra síndica, para a gente se reunir e tentar fazer uma limpeza nesses terrenos. Oscar Lima é diretor de uma administradora de condomínios. Ele conta que a empresa é responsável por cerca de 200 condomínios. Por conta desse volume de empreendimentos e residências que a acompanham, eles também tentam orientar seus clientes sobre a importância de evitar água parada e de fazer a ronda para evitar focos do mosquito Weds Egipte. A gente cumpre esse papel social divulgando as boas práticas, tanto para os condomínios, para quem está à frente dos condomínios, os síndicos, os administradores, os colaboradores dos condomínios, mas também para os condôminos, porque justamente cada um precisa fazer a sua parte. Então, os condomínios precisam fazer ações nas áreas comuns e os condomínios dentro das suas casas, evitando pontos de acúmulo de água e esse tipo de coisa. Então, a intenção é que a gente consiga que cada um realmente colabore com tudo isso, não só quem está dentro dos condomínios, mas quem está nos arredores do condomínio, para a gente realmente fazer com que esse mosquito não chegue até nós.